Olá, tem professor aí? O vídeo de hoje tem sugestões de atividades para sua rotina de sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou a mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e estou gravando esse vídeo para responder a um pedido de algumas pessoas que têm me perguntado. Você pode sugerir algumas atividades para a gente colocar na nossa rotina, algumas coisas que vão tornar a nossa aula mais interessante, que vão dar uma previsibilidade, uma organização para a aula. Então, é isso que eu vim fazer aqui. Antes disso, eu quero convidar você a vir participar do curso de BNCC e estudar comigo a Base Nacional Comum Curricular. Se a BNCC está te dando dor de cabeça, é porque você ainda não entendeu para que ela serve. Na verdade, ela é um facilitador do nosso trabalho, ela vem para nos dar segurança daquilo que nós devemos fazer e no curso de BNCC você tem um passo a passo de plano de aula, uma sugestão de trabalho, um planner para você aplicar aquilo que você está aprendendo, para você avaliar se está funcionando o mesmo, o que é que você está fazendo. Tem grupo exclusivo para você, para eu tirar suas dúvidas pessoalmente, para você conversar com as colegas. Então, é um curso muito bacana, o link está na descrição do vídeo. Agora, vamos falar de rotina. Nós sabemos que a rotina é importante para que o aluno consiga aprender, sabemos que ela dá uma previsibilidade, que ela mostra uma organização, que ela dá segurança para a criança. A rotina é importante para a disciplina, ela nos ajuda na disciplina. Se você quiser ver um vídeo que eu fiz sobre rotina, eu vou deixar aqui o card para você clicar e ver. Porque nesse vídeo eu quero te dar sugestões, exemplos práticos de atividades que podem ser usadas na nossa rotina. Em uma live que eu falava sobre isso, eu sugeri algumas atividades de transição entre atividades e o pessoal ficou perguntando, Ludmila, o que são essas atividades de transição? Que tipo de atividade que eu posso estudar? E é isso que eu vou falar aqui hoje. Então, nós temos uma carga horária a cumprir e nós temos geralmente um horário semanal. Aqui nós estamos falando de ensino fundamental, um, anos iniciais. Então, nós temos ali quantas aulas de geografia, quantas aulas de português, quantas aulas de matemática. Então, a minha sugestão é sempre ter na sua rotina a previsão desses horários para que você possa trabalhar sem prejuízo da carga horária de nenhum componente curricular, certo? Então, nós temos lá no primeiro horário língua portuguesa, no segundo horário matemática. Isso aí a gente já seguia, isso aí é óbvio, né? E eu disse para vocês lá nessa live que colocasse algumas atividades intermediárias. Atividades que podem ser pré-fixadas e outras que não. O que são essas atividades? Veja só. Lá no comecinho da aula, a gente pode trabalhar com a chamada. Eu vou dar sugestões aqui para diferentes séries, tá bom? Mas, se eu estou com o primeiro ano, é super bacana fazer aquela chamada onde a gente tem, né? Quantos nós somos? Quantos faltaram? Então, quantos tem hoje? Quantas meninas são? Quantos faltaram? Quantas tem hoje? Quantos meninos são? Quantos faltaram? Quantos tem hoje? Isso é importante. Vai trabalhando o cálculo com a criança, né? Elas são capazes de contar, elas começam fazendo isso contando dentro da sala quantos são, quantos tem, quantos faltaram. Mas, eles vão desenvolvendo cálculos. Isso é interessante. Gente, lá na própria rotina, quando eu fazia a minha rotina no quadro, porque eu gosto de fazer a rotina, para as crianças irem riscando o que já foi feito, saberem que estão cumprindo ali a meta do dia. Quando eu faço essa rotina, eu gosto de colocar uma palavra enigmática. Então, alguma atividade, eu coloco em forma de desenho, ou eu coloco palavra enigmática mesmo, sabe? Corto um, põe um desenho, tira alguma letra, põe outra letra e tal. Porque isso é interessante, isso instiga a curiosidade, né? Da criança, eles vão chegar, vão prestar atenção naquilo. Então, a palavra enigmática, já na rotina, né? Para descobrir alguma atividade que vai acontecer ali no dia. Às vezes eu faço um desenho, uma coisa assim para eles pensarem. Já na rotina do dia, a chamada é interessante. A palavra enigmática, gente, vale até no quinto ano, não é só primeiro, não. Eles amam, tá? A contação de história. Então, de repente, eu gostava de contar história na volta do recreio. As crianças voltam no recreio agitadíssimas. E aí, a gente vai tentar fazer uma atividade, a sala vira uma bagunça. Então, conta a história para a criança. A gente acalma a criança com uma canção para contar uma história. Aí você contou. Aí você fala, Ludmila, mas esse primeiro, segundo ano, lá no quinto, lá no quarto, não precisa ser uma história. Pode ser uma coisa mais breve, uma notícia, um trava-língua, uma crônica. Uma crônica ali, ó, diariamente para os seus alunos de quinto ano, de quarto ano. É bem interessante. Então, uma leitura, uma coisa assim, ao voltar do recreio, é interessante. Atividades de relaxamento. Criança volta da educação física no estado, que a sua sala vira uma loucura. Eles estão suados, coraçãozinho ali, batendo forte. Criança chegou da educação física, às vezes até depois do recreio. E, pessoal, agora antes de começar, nós vamos respirar fundo, vamos contar, vamos tentar, vamos ficar no pé, bem paradinho, vamos fazer um alongamento, vamos fazer uma coisa assim. Esse tipo de atividade que você fala, Ludmila, vou perder tempo com isso, não porque não dá tempo na minha aula. Esse tipo de atividade te faz ganhar tempo na sua aula, tá? Porque você não vai parar para chamar atenção, você não vai ter que ficar cinco minutos esperando todo mundo sentar. Então, isso é bacana, isso te ajuda na sua rotina também. Alguns pontos desses podem ser fixos, outros podem variar, né? Os jogos. Durante a sua rotina do dia, eu gostava de deixar o jogo para o final. Por quê? Porque o jogo é importante, mas ele é lúdico, ele é interessante. Então, se ele ficasse para o final, as crianças iam querer cumprir toda a agenda para poderem chegar no jogo e dar tempo de jogar. E aí, você já está organizando saída também, né? Cada escola tem a saída de um jeito, mas... Então, aí você já está organizando a saída também. Então, os jogos, olha só, para as crianças pequenininhas, o Nunca Desce, né? Que eles gostam muito e ajudam a aprender o sistema de numeração decimal. Alfabeto móvel. Gente, eu quero ver quem que forma mais palavras, eu quero ver quem que forma uma palavra maior, eu quero ver... Então, o alfabeto móvel é uma coisa bacana de você deixar eles brincarem. O jogo de forca, né? Eu gostava de fazer assim, vai um ao quadro, quem acertar a palavra vai ao quadro fazer uma nova palavra e marcar e os colegas vão falando e tal. Só que eu colocava a regra, tinha que falar na sua vez ali, seguindo a fila para não virar bagunça. Então, o jogo de forca, para quem está alfabetizando, vai preenchendo letra por letra, é muito bacana. Para crianças um pouco maiores, tem o jogo 4 em fila, você faz o tabuleirinho ali, arrumou dado ali para as duplas, para os trios, dá para jogar até de 4 pessoas. Então, é um jogo bom, aqui no canal tem 4 em fila, tá? Digitando, boletim escolar online, jogo pedagógico, 4 em fila, você vai encontrar. Jogo 4 em fila, jogo dos múltiplos, aquele que a gente faz com a bola de basquete, já ensinei aqui no canal também. Você faz com a bola de basquete, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os 10 melhores jogos para ensinar matemática, porque lá tem a sugestão do jogo explicando e tem igual o que tem em tabuleiro, tem para imprimir também, aí você já consegue, você só se cadastra, é aula gratuita, tá bom? E aí, você então tem alguns jogos. A forca, quando você já está em terceiro, quarto, quinto ano, que as crianças já estão alfabetizadas, a forca ainda é interessante. Só que aí, você vai dar como dica da forca, algo dos componentes curriculares que você trabalhou. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, estou trabalhando a relação entre o campo e a cidade. A minha forca, pode ter lá, assim, a palavra agroindústria, né? Então, você já coloca umas coisas que tem a ver com o que você está trabalhando. Então, também é interessante para você colocar entre as atividades ou no final de um horário. Enquanto, sabe quando você acabou, os seus alunos já acabaram de fazer atividade e falta 3 minutos para o recreio. Não dá tempo de você dar outra atividade. Você não quer começar outra atividade, parar e voltar. Então, você coloca uma dessas atividades de transição, que são atividades para o aprendizado. Elas têm que ter um objetivo na sua aula, mas elas são mais lúdicas, elas são mais curtas, elas podem ser interrompidas. Outra coisa que eu acho que vai ser muito importante na volta presencial é a checagem de protocolos. Então, gente, voltamos do recreio. A gente comeu, a gente brincou e tal. Voltamos do recreio, todo mundo verificar se está de máscara, se está com as mãos limpas e tal. Passa o álcool. Ou, às vezes, tem alguma canção para verificar isso, faz uma parodiazinha, faz uma brincadeira, saudadinho, não sei o que, está fazendo, está verificando, está olhando. Isso é interessante. E outra coisa dessas atividades de transição, que eu acho super, super, super importante, são aquelas coisas que te preparam para outras coisas. Eu sempre falo da gente cantar antes de contar uma história, porque a criança vai acalmar. Cantar na hora que volta do recreio, na hora que volta da educação física também pode ser legal. Cantar uma música mais tranquila. No final do recreio, eu cantava com as crianças na fila para elas irem acalmando, porque ficar gritando para ficar quieto não adianta. Então, cantar é muito bom. Mas tem umas outras atividades para preparar para outra coisa que eu quero sugerir para vocês. Então, veja só. Tempestade de ideias. Nós vamos fazer uma produção de texto. Antes da gente começar a produção de texto, antes de eu dar a sugestão para vocês, pega o tema da produção e fala, olha, quando eu falo de rotina, em que é que você pensa? E vai colocando no quadro. Vai enchendo o quadro. Tudo que eu venho falar de rotina, chatice, você põe chatice. Organização, você põe organização. Põe tudo lá no quadro. E aí, quando as crianças forem fazer a atividade, a produção de texto, elas estão preparadas, elas estão cheias de ideias. A cabecinha já está borbulhando. Pensa rápido. Sabe aquela brincadeira? Eu pensei que eu estava com a corujinha pequena aqui. Sabe aquela brincadeira que você joga uma coisa para a pessoa e fala, pensa rápido para a pessoa pegar ali? Dá uma brincada assim com as crianças com algo que não vai machucar, é lógico. Uma bolinha de pelúcia, um pompom, uma coisa assim. Dá uma brincada com a criança. Pensa rápido e joga. Aí ela te joga de volta, você joga para a outra. Para que você pensa rápido? Agilidade, rapidez. A criança entender que é o tapum. É agora. Antes de trabalhar um cálculo mental, por exemplo, porque você já ativa ali aquela atenção. É interessante também. Cantar antes de dançar. Quando a gente vai ensaiar uma dança, ensaiar alguma coisa, a dança faz parte da arte na BMCC. Então, antes de ensinar a criança a dançar, ensina ela a cantar. Geralmente a gente faz com músicas que são cantadas também, que tem letra. Então, ensina a criança a cantar, assim ela já vai marcar as partes da música, vai ficar mais fácil. Ordem numérica e ordem alfabética. Vamos recitar com as crianças pequenas a ordem alfabética, a ordem numérica. Antes de fazer atividades que vão levar a isso. Então, antes de trabalhar uma ordem alfabética ali com a lista, por exemplo. Gente, vamos falar o alfabeto? Então, vamos falar o alfabeto. Aí a gente fala A, B, C, D. Agora vamos falar o alfabeto cantando. Hoje nós vamos falar o alfabeto cochichando. Hoje nós vamos falar o alfabeto gritando. E aí a gente vai fazendo isso, vai preparando a criança, vai memorizando essa ordem. Há crianças maiores. A professora fica contando, fica falando alfabeto. Não, lógico que não. Essas crianças assimilaram isso. Mas as crianças maiores vão contar hoje de 2 em 2? Vão contar hoje de 3 em 3? Vão contar de 4 em 4? Antes da gente trabalhar os fatos fundamentais da multiplicação. Vamos contar de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, 7. Vamos contar de 7 em 7? Ai, que coisa horrorosa. Vamos contar de 7 em 7? Agora vamos contar de 7 em 7 cantando? Vamos contar de 7 em 7 cochichando? Vamos contar de 7 em 7 gritando? E aí a criança vai, já vai prestando atenção, assimilando aquela sequência, já vai ter facilidade na hora de estudar os múltiplos, já vai ter facilidade na hora de fazer uma multiplicação, decorar um fato fundamental. E você faz isso em poucos segundos. Às vezes não dá nem um minuto para você fazer essa contagem que a gente está trabalhando. Então nessa semana eu estou trabalhando, ou nesses 3 últimos dias, eu estou trabalhando os fatos de 7. Não, porque agora nós vamos contar de 7 em 7. Esse tipo de coisa que parece boba, chama a atenção da criança, desperta a criança para as coisas, deixa a aula mais dinâmica e vai te ajudar com a disciplina também. Então essas são sugestões de atividade de transição. Essas não são as atividades que nós planejamos para a aula. Nós vamos dar atividade no caderno, nós vamos dar atividade no livro didático, nós vamos fazer oficina de leitura, nós vamos fazer sequência didática bem planejada. Mas entre uma coisinha e outra, essas são atividades de transição, atividades para colocar na rotina, para tornar a aula mais organizada e mais dinâmica. Eu espero que você esteja gostando. Se você gostou, ajuda o canal a continuar produzindo. Você pode fazer isso curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando os sininhos, mandando para suas amigas, que merecem receber um vídeo bom, um vídeo com dicas. Um grande beijo e até a próxima!